Olá, boa tarde, eu sou o Mauro Oliveira, tenho 20 anos, estou aqui no Fórum Algarve a participar no VJ Casting da MTV Portugal e pronto, é basicamente isso, espero que me corra bem e vamos ver como é que vai correr, porque basicamente o que eu tenho a dizer é É sexta-feira, yeah! Quero ir para a brincadeira, yeah! No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já Tem de ser bom, já!